Porra, tem muito herói aí, cara, tem muito herói anônimo aí, cara, muito policial conhecido, muito soldado conhecido, sabe, tem muito cara que a gente faz, cara, pela polícia, porque realmente, cara, a gente não gosta de coisa errada, sabe, não gosta de ver maldade, não gosta de ver, não gosta, cara, eu não gosto, eu acho inadmissível aquele mala que tá lá no bairro lá, tocando terror, sabe, na família, no, no, no exemplo, aonde você, né, você nasceu lá na quebrada lá, Certo? Você saiu de lá, tá, já faz tempo. Aí você tá lá, na quebrada sempre tem um cara, um mala que é o, é o valentão, que se mexer com ele ele vai te matar, no sul também tem pra caralho agora, no sul tem as gangues lá, né, meu, uma quadrilha mata a outra, né, no sul. Eu acho que é, no Rio Grande do Sul, né, tem os bala na cara, que só mata com tiro na cara, e os bala nos bala. Você entendeu? Você entendeu, hein? É a forçação de rival. E aí o que acontece, meu, aí vem o policial, cara, o policial, cara, ele, ele tá lá o quê? Ele tá lá pra te defender, brother, tem, tá lá pra quê? Pra meter a cara, aquilo que você não tem coragem de fazer, o cara tá lá pra fazer, brother. O cara vai, pô, você não vai mexer com aquele cara que tá vindo do trabalho, você não vai querer comer a filha do cara, porque malandro é assim, tem malandro que é folgado, que vai lá e quer roubar a filha do cara, você tá entendendo? Eu já vi isso quando eu era novo, quando eu era novo, pô, tinha 15, 16 anos, eu vi o malandro tomando a mina de um camarada meu, falou, ó, a partir de hoje você é minha mulher. Eu falei, caralho, eu era moleque, mas eu falei, vixe, mas o cara era periculoso na época, hoje é um bundão, entendeu? Aí hoje eu olho pro cara, é um bundão, entendeu? Você entendeu? Tipo assim, e a gente se doa, pra quê, cara? Pra ver o melhor pra sociedade, juro pra você, mascar. Você já me viu falando palavrão, mascar? Não. Tratando os outros mal? E a gente tá sempre aí, junto, entendeu? Eu não trato, mano, não trato. Ó, o fato, se tá aí o mascar junto, os caras vieram e roubaram o mascar, certo? Se os caras tão com a máquina, tá aí o mascar junto, porra, os caras tão maquinado, pô. Se eu vejo que o cara tá armado, irmão, a mãe dele vai chorar, bro, entendeu? Porque não vai dar um te limina e não mascar, ela não é mascar, entendeu? A gente tem que se defender também, entendeu, Bruno? Tipo assim, no caso dele, porra, pô, é um cara que faz um trap, que faz um som que a rapaziada da periferia gosta, curte, admira, aí vem um puta de um vacilão, de um ladrãozinho de celular e leva o bagulho dele, tá ligado? Você acha que tá certo isso, cara? Não. Você acha que tá certo? Assim, cara, não tá certo, entendeu? A gente, porra, a gente quer o quê? A gente quer ter uma vida boa. Deus olhou pra gente, colocou a gente no mundo pra falar assim, ó, cara, você vai ter um bom carro, você vai ter uma boa casa, você vai ter tudo que você quiser ter. Mas é o livre-arbítrio de você querer ter ou não, você tá entendendo? A mãe, cara, a mãe do cara não tem culpa, tá ligado, Bruno? Não tem culpa que o cara andou errado. Não tem culpa. Se o cara andou, é livre-arbítrio também, entendeu? Ajuda os amigos, ajuda também. Você entendeu? Tudo, tudo, cara, tudo é livre-arbítrio. Eu tô aqui, cara, ó, eu tô aqui pra defender a sociedade, entendeu? Eu tô aqui pra fazer o melhor pela instituição que eu amo, que é a polícia, pra dar o meu melhor pra sociedade, pra não destratar. Eu não vou chegar no plantão, um exemplo, não é que eu já fiquei isso, mas há muitos anos que você tá lá atrás de um balcão, aí chega a sua mãe, ou chega você, roubaram meu celular. Ah, vai lá, faz isso. Onde foi? Tal lugar? Ah, então é tal lugar. Não, cara. Porra, brother. Ninguém quer ir num PS, ninguém quer ir numa delegacia assim, vai é porque o negócio tá feio, concorda comigo? É, porque o cara tá precisando mesmo. Então, tipo assim, cara, sabe? Eu não vou ficar chutando o cara e falando, irmão, eu só vou te pedir um favor, tô com um flagrante aí. Relaxa que eu vou te atender, cara. Pode demorar, mas você vai sair daqui com o seu problema resolvido, você tá entendendo? Por que isso, cara? Pra trazer a sociedade pra gente, você entende? Não adianta, eu não consigo ver. Igual muitos caras falam favela, cara. Favela já foi, filho. Favela é da época lá da Cidade de Deus, hoje é comunidade, já mudou tudo. Já mudou, sabe, todo esse olhar, esse estereótipo. Aquilo que era favela, que era madeira, hoje já é tijolo, você entendeu? Pô, por que não vai tratar a pessoa bem? Entendeu? Ah, mas, meu, o fato do filho errar, ou da filha errar, não quer dizer que a mãe do pai é bandido, você tá entendendo, mano? Então, tipo assim, eu vejo muitos caras, assim, falando mal da polícia, outro dia um cara vem e fala, pô, que a policia... Eu tava prendendo uma mulher, tá ligado? Uma procurada fodida, bandida, traficante mesmo, na Zona Norte ali. Não, que a polícia é isso, que a polícia é isso, que... Falei, ó, vamos fazer o seguinte? Eu vou ter que esperar aqui mesmo. Vamos bater papo. Fala pra mim, tiazinha. Por que a senhora acha que a polícia é isso? Não, filho, por causa disso, disso, disso. E você, moça, por que você acha que a polícia é isso, disso? Por causa disso, 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 disso. Não, por que você acha que a polícia é isso? Senhora, agora, o que a senhora achou de mim? Pô, você é um cara legal, você é um cara gente financeira, você trata a gente bem. Então, tio, eu sou polícia. Você entendeu? Então, não julga o livro pela capa. Você entende, velho? Não julga o livro pela capa. Você entendeu? A gente é gente boa, mano. Antes de ser polícia, meu nome é Rafael. Antes de ser polícia, eu sou homem. Antes de ser polícia, eu sou filho da dona Maria, eu sou Evandro. Você entendeu, cara? Eu tenho, pô, tenho meu filho, que é o Lucas. Você entende isso, cara? Antes de ser polícia, você é muita coisa. Antes de você ser youtuber, você é muita coisa. Antes de você ser cantor, você é muita coisa. A gente só escolheu profissões diferentes. Você tá entendendo? E aí o cara chega, o cara não consegue, sabe, tratar bem. Eu acho assim, cara, a cortesia não compromete a valentia. Você consegue entender essa frase? O fato de você ser cortês não vai fazer você menos homem. Ah, pode crer. Não é verdade? Cara, energia você trata quando exige energia. Quando não precisa de energia, acabou. Senhor, obrigado. Disponha do GER. Disponha da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se precisar, conte com a gente, tá bom? Esse é um padrão nosso. Acabou, velho. Segue o caminho. Sabe, eu não tô aqui pra fazer inimigo, irmão. Eu vim no mundo pra fazer amigo. Que nem eu tava conversando com o da Cunha, né? Ele perguntou, pô, mas qual que é a principal mudança que você acha que tinha que ter? Aí eu falei que foi basicamente isso, tá ligado? Tem uma aproximação através da mudança mesmo, assim. Na abordagem. E você já tá fazendo isso? Trazendo os policiais aqui pra falar no seu podcast? É, e aí outros policiais veem, que nem o outro policial vai ver você assim, o cara falando, ah, eu sou educado, eu tento puxar amizade. A tiazinha falar mal ali da polícia, eu vou tentar ouvir ela pra esclarecer um lado. Porque ninguém esclareceu. Ninguém nunca falou que esclareceu. Aí você tá correndo atrás de fazer essa ponte. E aí eu acho isso super válido, tá ligado? Porque isso vai fazer alguns policiais seguirem o seu caminho e fazerem. E outros xingarem, né? Mas aí é aquilo, é normal, né? Mas aí o que vai xingar é pouco, tá ligado? É bem pouco, Bruno. É bem pouco. A maioria dos policiais hoje estão por esse caminho. Você sabia? Por exemplo, Bruno, se liga só. Rolou um homicídio ali, certo? Passou o homicídio, mas teve um assalto. Isso é um olhar meu, quando eu trabalhava no homicídio. Aí teve um assalto e tal. Fui lá, investiguei e tal. Eu prendemos um cara. E eu lembro, puta, que teve um homicídio, hein, cara? Taldado e tal. Mas eu... Sabe aquela tiazinha que eu falei que eu falei com ela, que eu falei com a filha, que eu falei com as meninas? Ô, tia, leva mal, não. Sabe um caso que teve aqui há um bom tempo? Tal, 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 tal. Se um dia a senhora achar que eu mereço saber dessa história, a senhora conta pra mim. Toma o meu cartão aqui. Bruno, elas contam. Elas ajudam a esclarecer o caso. Porque você só tratou ela bem. Você entendeu? Cara, tipo, as pessoas não vão ter nada contra a polícia se a polícia não fizer nada de mal pra pessoa. Porque se a polícia realmente seguir aquilo que ela proposta... E aí diz que denúncia, né, meu? Uma coisa... Denúncia, sabe, Bruno? Não precisa falar que é ela, entendeu? Sim. Continua. Não, tipo assim, que nem... Porque a população não vai ficar brava se não tiver por quê, né? É que nem eu tava falando. Às vezes é questão de ver um amigo ali sofrer um bagulho, ou o cara sofrer, ou um parente. Aí, às vezes, o cara já fica meio assim com a polícia, né? Por isso que a galera fica assim, normalmente. Tem alguma história pra contar? Sim, sim, sim. E aí... Mas que nem... É igual você falou. Como é que vai mudar isso? Só vai mudar tendo o policial mudado. Que nem você. O policial que vai fazer diferente disso. Que vai chegar e vai recuperar ali a relação da pessoa com a polícia. Que vai chegar e vai fazer o certo. Porque também... Se você vier aqui e falar tudo isso. E sair daqui e fizer o contrário disso. Aí depois quem vai ser cobrado vai ser você. Porque você tá dando a cara a tapa aqui quando tu faz isso. Tu tá se propondo e fala, ó, eu não vou tratar ninguém mal. Eu não vou xingar ninguém. Aí depois o cara lá... Poxa, o Chubão chegou, me tratou mal, me xingou. Aí quem vai se ferrar vai ser você. Porque é só a cara que vai cair. Mas é difícil, Bruno. Porque se você... Não, eu sei que você... Pelos meus vídeos, né? Pelos meus vídeos. Não, eu sei que você não faz. É isso que eu tô falando aqui. Você tá se propondo a isso. A botar em prova, né? Porque a partir do momento que você se expõe e fala que não faz. É um propósito, né, cara? É um propósito, sabe? Você... Você... Porra, pra que eu vou deixar tão estereotipado a cara da polícia, né? Tão mal visto se eu posso mudar, sabe? É um trabalho. É de formiguinha mesmo. Um muda aqui, outro muda ali, outro muda ali. Mas, meu, não se esqueça disso, cara. Crime é crime. Maconha é crime ou não é crime? É em máscara. Pronto. É crime. Acabou. Eu sou legalista. É crime. Se eu pegar, vai pra delegacia, entendeu? É crime. Acabou. É o básico. Mas também não vou tratar o cara mal, não, amigão. Se tá errado, acompanha a gente. Deixa ele lá na delegacia. Autoridade policial quer achar que tem que ser feito, que faça. Que também não... Sabe, eu também não... Eu só vou conduzir a autoridade policial, que vai... O delegado de polícia que vai... Que vai... Determinar pelo que vai ser feito. Um assalto. Prendi o cara, brother. Meu irmão, não falo mais um A com o cara. Ele tá preso. Põe no corral da viatura, eu levo. Entendeu? Porque assim, cara, eu sou de um grupo de intervenção, grupo tático. Eu... Pra que eu vou ficar... É... Ter amizade com o cara? Ou querer puxar papo com o cara? O pessoal da investigação já vai fazer isso, você entende? Se eu fosse na investigação, eu também não ia gostar que os caras que não fosse da investigação puxassem papo. Porque o papo, assim, às vezes o cara, o mala, ele tá com o coração tão aberto que ele te conta. Ele te conta de outros crimes, conta de outras quadrilhas. Você tá entendendo? Então, tipo assim, cara. Se o cara atirar em mim, brother, eu vou meter bala nele. Entendeu? É simples, cara. Não vou voltar pra casa. Não, eu vou voltar pra casa vivo, cara. Minha mãe não vai chorar. Meu irmão não vai chorar. Minha mãe, coitada, já morreu. Entendeu? Meu filho não vai chorar. Entendeu? Porque eu vou me defender. Eu vou me defender. E a defesa qual que é? É tombar o cara pro cara cercear. Entendeu? Cercear o tiroteio dele. Entendeu? E é isso, cara. Esse é o segmento de vida. E trabalhar. Continuar trabalhando, continuar trabalhando. Fazer tudo certo. Não se esqueça que hoje não dá pra fazer errado. Ah, mas por que não dá pra fazer errado? Porque qualquer lugar tem câmera. Concorda comigo ou não, brother? É, a maioria das coisas que a gente vê aí, tanto é que tá circulando um monte de B.O., né? Justamente por ter câmera, né? Que nem tem aquele caso lá do ciclista. Tu viu? Não. Que era o cara tava fazendo um bagulho lá, daí o policial chegou, pá. Já chegou de uma forma mais assim, né? Mais viveu. Ah, eu vi do moleque no parque brincando de bicicleta lá. Eu vi, eu vi. Aí o cara já chegou tipo, ah, para aí, não sei o quê. Aí hoje viraliza, né? Não tem como esconder muito também. Mas foi o que eu falei, também falei isso por dar como eu falei. Eu acho que a câmera, se os caras usassem, todo mundo usasse câmera, fosse o bagulho padrão, né? Era uma proteção para a polícia e para a população. Porque precisou, que nem o cara falou que você encostou um dedo nele. Se não encostou, você fala, tá aqui, ó. Eu uso o GoPro, né? Aham. Eu uso minha, né? Para mim é defesa. Pensando que, pô, tô na ocorrência. E se der ruim na ocorrência, pô, já tô com a minha câmera, entendeu? Falar, não, amigão. Olha o cara aqui com o fuzil aqui. Olha o cara com a arma aqui, entendeu? Ah, mas o cara falou que você... O que a gente sempre ouviu de traficante é que o policial forjou, sabe? Ah, forjou? Tá bom, então. Não fala nada da câmera aqui. Ou, no colete, o próprio iPhone, pega o telefone e põe aqui, ó. Já põe pra gravar, entendeu? Já vai gravando. Entendeu? Não gravou a ocorrência, mano. O vídeo é que segue, entendeu? Apresenta pro delegado de polícia. Às vezes dá pra baixar o vídeo. Ó, doutor, tem um vídeo também que hoje é tudo digital, então dá pra... Manda o vídeo também pro fórum, pra apreciação do promotor, do juiz, entendeu? Que nem quando tu grava, tu chega lá na delegacia, aí tu já tira o cartão e dá pro delegado. Não, não, é assim, ó. Ó, muitas vezes eu gravo, certo? Se não tem... Mas se tem ocorrência, se eu consigo... É o que eu gravo na câmera do celular, né? Ou se eu deixo guardado pra mim as filmagens, entendeu? Ou deixo guardado pra mim. Mas toda vez que o delegado pede, eu falo, né? Porque ele vê você com a câmera. Se pedir, eu vou dar pra ele a filmagem. Não tô nem aí. Sabe por quê, meu? Não tem nada a esconder, Bruno. Tá entendendo? Tipo assim, você não deve. Você não... Só não vou gravar quando, pô, às vezes eu tô ali e não tem bateria, sabe? Pô, não botei pra carregar. Ou às vezes até a bateria viciou, entendeu? Mas se eu posso, eu gravo, cara. Tanto é que muitas ocorrências nossas, se você jogar chubão aí e garra, a gente gravou todas, cara. A gente gravou todas, sem miséria.